O presidente Tutimé Zairan prestigiou na manhã desta segunda-feira a posse do novo secretário-chefe do Gabinete Civil, Fábio Farias e da nova secretária de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, Cecília Rocha O evento aconteceu no Palácio do Governo O presidente do TJ destacou que a ocasião serve para aproximar os dois poderes Nós somos responsáveis pelo Estado Em barcos, vamos dizer, em situações diferentes, mas no mesmo barco Então o diálogo é absolutamente importante Tutimé Zairan esteve acompanhado do Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Fernando Tourinho e dos desembargadores Washington Luiz e José Carlos Malta Marques Todos ganham com esse bom relacionamento, com harmonia, com independência O secretário Fábio Farias já fez uma grande gestão no governo anterior do governador Renan Filho e penso que agora vai dar continuidade a esse estreitamento a esse bom relacionamento que deve existir entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário A cerimônia foi bem concorrida, lotando o auditório Aqualtune O governador Renan Filho destacou o papel dos novos empossados Nós vamos caminhar na mesma direção O retorno do Fábio traz com ele uma capacidade gerencial aguçada um conhecimento da sociedade uma excelente relação pessoal, que é a sua característica principal E a Cecília é para acelerar o ritmo Ela é uma jovem que quer realizar, que tem muita vontade de fazer Ela vai, sem dúvida, nos ajudar bastante aqui dando um gás novo na Secretaria de Ciência e Tecnologia